Infelizmente, a distração no trânsito, por diversas coisas, pode acontecer. Não deveria, mas pode acontecer. E quando acontece, infelizmente, as pancadas são registradas. Nesse acidente que eu vou mostrar pra você aqui, o cruzamento é perfeitamente sinalizado. Perfeitamente sinalizado. Inclusive, na Uruguai, que é a via preferencial, mas que por conta de ser uma descida, colocaram quebra-molas lá pra tentar segurar um pouquinho a velocidade das pessoas que vêm por ali. Quem para nesse local, não vai se envolver em acidente. Agora, irmão, se você tentar passar ali sem prestar atenção, a porrada vem. E foi, infelizmente, o que aconteceu. O motociclista viu que ia bater, ainda diminuiu, buzinou pro rapaz, mas o rapaz não chegou nem a derrubar a moto no chão, mas acertou a perna da esposa do motociclista. Eles não chegaram a cair da motocicleta, mas o carro bateu na perna dela, provocando um ferimento ali até considerável. Os socorristas estiveram no local pra transportá-la pro hospital. O cruzamento da Borba Gato com a Uruguai é bem sinalizado, mas, infelizmente, um acidente envolvendo o carro que está parado. Lá adiante agora, que já foi removido do ponto de impacto, deixou uma senhora ferida. A dona Elisária está sendo atendida aqui na viatura. Vocês já fizeram a avaliação dela, né? Positivo. Ela sofreu uma queda de moto e, na batida ali, ela acabou lesionando o joelho, uma contusão na região de joelho esquerdo. Existe suspeita de fratura ali? A princípio, não há suspeita de fratura. Foi mais uma contusão, mas será encaminhada ali pra UPA-SOL, pra ser feita uma avaliação ali mais detalhada. Eu cheguei, ela me disse que estava com muita dor no local. Estou sentindo dor no local, está um pouco inchado ali, mas só com o raio-x mesmo, pra ter certeza ali do que aconteceu no joelho dela. Se estiver quebrado, o raio-x vai determinar? O raio-x identifica. E vocês vão pra qual local agora? Pra UPA-Jardim do Sol. Então aí já está definido que vai ser pra lá? Positivo, né? Ela está bem, está tranquilo em termos de cabeça? Ela está relatando um pouco de dor ali no joelho, mas não apresenta nenhuma outra lesão ali. O pessoal do SEAT vai sair agora aqui, ó, pra fazer o encaminhamento. Obrigado, Joel. Pra fazer o encaminhamento dessa senhora para a UPA. E a motocicleta, inclusive, está colocada bem ali, ó. A motocicleta está naquele local agora porque foi retirada de lá, tá? Mas o condutor dela estava vindo por este local aqui, ó. Estava vindo pela Uruguai. Ou seja, vindo pela via preferencial e o motorista do carro, pelo relato que eu escutei, ele dando ao policial militar de trânsito, ele avançou a preferencial e acabou, infelizmente, colhendo o motociclista. O senhor, na hora ali, chegou até a ver que o carro estava vindo pra cima do senhor, né? Não, eu ouvi, buzinei. No entanto, ele não parou. Tentei desviar, tá? No momento, consegui. Mas como ele não parou, ainda pegou a perna da minha esposa no para-choque do carro dele. Se ele tivesse dado uma brecadinha... Não, se ele tivesse parado, eu tinha conseguido desviar. Não tinha pegado o carro. Não tinha. Entendeu? E se eu não tivesse desviado, eu ia dar no meio dele. E foi bem a perna da tua esposa que acabou sendo... Exato. Exatamente. E se ela tá com essa dor toda, né? É, ela tá com a dor, inchou bastante, né? Não sei o que veio acontecer ali, mas vamos ver o raio-x, né? Mediante o raio-x, vamos ver o que o médico vai falar. E o senhor também caiu, não? Não, não. Eu, por incrível que pareça, eu me equilibrei na moto. Eu me equilibrei na moto. Vocês não foram pro chão. Não, não fomos pro chão, porque se nós tivéssemos ido, tinha sido pior. Então você tava bem devagarzinho. Tava, tava bem devagar. Quebra-mola ali, ó. Não tem como tá correndo. Entendeu? Desatençãozinha, infelizmente. É, uma desatenção. Não sei se o cara tava no celular ou o que acha que era, porque ele não parou. Tem um pare enorme aqui, o cara... Mas ação tá boa aqui. Pelo amor de Deus, com certeza. E aqui, uma vez passada, eu vou até evitar de tá passando essa rua aqui, né? Principalmente com ela. Porque a vez passada, um caminhão, rapaz, atravessou aqui. Pegou ou você? Não, não. Não chegou a pegar. Chegou a desviar. Desse aqui, você não conseguiu. Desse aqui, não consegui, não.